Você conhece a reforma tributária solidária? Seria utopia imaginar que a tributação sobre a renda no Brasil seja semelhante à da Itália? Ou que a tributação sobre o patrimônio seja próxima à da Espanha? Ou ainda, a tributação sobre o consumo esteja próxima de Portugal? Do ponto de vista técnico, não há nenhum impedimento para que seja assim. Essa é a conclusão de mais de 40 especialistas. Para eles, é tecnicamente possível que o Brasil tenha sistema tributário mais justo e alinhado com a experiência dos países mais igualitários. Você quer saber como isso é possível? Baixe gratuitamente os nossos estudos pelos sites do projeto. Se inscreva no canal e ative o sininho.